E aí, camboia de YouTube, tranquilo? Olha o que é que chegou Mais um por dentro da garagem Caralho, chegou Olha como é que chegou a caixa, meu irmão Dá pra tu? Vamos ver se a bolha quebrou, viu? Porque Vamos ver se essa bolha quebrou, viu? Ainda bem que eu tô filmando Aí ó, fumi Eu não acredito, véi Tá de sacanagem comigo, meu véi Tá de sacanagem comigo, né, bicho? Será que eu vou ter que tirar Não, moço Não é possível, né, que eu vou ter que tirar o retrovisor Pior que eu vou ter que tirar o retrovisor Caralho, meu irmão Que negócio mal feito, bicho Tá, agora eu estilei Agora eu estilei Ter que tirar o retrovisor, cara Brincadeira, né Porra Mas é isso mesmo Trabalhinho Uma bolha, véi Você tem que tirar o retrovisor, meu irmão É Vamos lá Eu me lembro quais são as chaves Mas tudo bem Ó Mostra rapidinho aqui Não tem nada a ver com o Por dentro da garagem Vocês sabem o que é isso aqui? Sabe o que é isso aqui? Quem é que sabe o que é isso aqui? Quem é que sabe o que é isso aqui? Quem é que já viu isso aí na vida? Swing Quem já viu isso aqui na vida? Quem é que sabe o que é este? Esta bag Isso aqui é meu parapente, véi Vai Isso aqui é meu parapente Para voar Minha asa está aqui dentro É Vou começar a treinar Para aprender para voar Deixa ela aí Se tiver um tempinho Vou Que é longe, véi É uma hora e Meia daqui Fazer o curso Na hora que eu tiver um tempo Eu vou lá para me escrever Quer dizer Era para ter ido esse ano Não fui, né? Quando vieram Agora chegar o frio Vou uma porra no frio Lá em cima o frio Dá pega Deixa eu pegar aqui As chaves Qual será a chave Para ler Eu não me lembro Qual foi que eu usei Acho que é 13 Deixa eu ver aqui Se é 13 Não 12 11 Vai ser a 1 É a 11 Não é possível É a 10, véi 10 É Deixa eu pegar o parafuso Véi Vou botar esses retrovisores Deu um trabalho Da porra Agora eu estou tirando Sacanagem, né? Vou ter que soltar Puta merda Olha o trabalho Que eu vou ter agora Para botar uma porra da bolha Olha esse número 5 É a 4 É uma coisa simples Que a gente vai fazer Se torna Complicado É uma bosta 4 Tem hora que dá vontade De tirar o retrovisor Daqui, véi Que eu realmente Não gostei muito Desse retrovisor Ou não Olha ele aqui Não gostei Não gostei Muito trabalhoso Muito trabalhoso Muito trabalhoso Muito trabalhoso Vamos lá Vamos lá para o outro lado Vamos lá para o outro lado, né? Deixa eu botar aqui Deixa eu botar aqui Ele Acabar aqui Acabar aqui Em cima Eita Caramba Que aperto eu dei Será? Até fogo Não é possível Que eu vou ter que Será que eu vou ter que Arrancar essa caramba E olha a marca Uma marca boa Não é peba Não comprei peba Essa porra custou quase 100 dólares Deixa eu ver o que que tá pegando Aqui é solto Ah meu irmão Porque é um clamp Que tem que pegar aqui Ela pega debaixo do negócio aqui A bolha Mas não existe E assim bicho e sinal Bicho entender E aí Não dá pra entender não, cara É o seguinte Eu vou dar uma parada aqui que eu vou Melhor coisa do mundo é a gente ir pra o Pai dos burros, tá? Espera aí que daqui a pouco eu volto Voltei, camboi do tubo É o seguinte, bicho O negócio não é fácil não, viu? Tá vendo essa parte todinha aqui da frente? Ela sai, velho Isso aqui, tudo aqui sai Só que eu tenho que tirar isso aqui Tem que tirar do outro lado Brincadeira Assim, olhando assim é facinho, entendeu? Mas é muita coisa pra você Desmontar, velho É muita coisa pra você tá desmontando, entendeu? E não é coisa assim Ah, rapidola Vamos fazer rapidola Claro, mecânico O cara que já É macaco velho Né, meu irmão? O cara que faz isso aqui Todo dia Toda hora Todo instante Ele É o cara, né? É o cara, né? É, velho Mas eu Comecei a mexer Nessa moto agora Não conheço nada dela Entendeu? Não conheço nada dela Vamos, filho Vamos, filho Manoel, eu não vi isso aqui, não Manoel, como é que o cara vai tirar isso aqui Meu irmão Sério Sério Ah Vê Vê Ó Tá vendo ali Não sei se vocês estão vendo aí Vê Só botar o negócio pra baixo Aí, ó Um botão, tá vendo? Você empurra isso aqui pra baixo Ele já Vai É, meu filho Tá pensando que Que o céu é perto É É esse aqui que a gente tem que tirar Aí, tira de um lado A gente tira do outro Felha da Gaita É, papai Aí o cara Assim Ah, cheguei de trabalho Mas Já tá de noite lá fora Entendeu? Aí tem muita coisa que eu chego Cansado Não descansar dentro Sabe? Mas eu vou mexer lá na moto Aí desço aqui pra garagem Começo a fazer as coisas Quando você vai olhar lá fora Tá escuro pra caramba De noite já Hora de descansar O pessoal dormindo aí Vizinho Aí o negócio do escapamento Troquei o escapamento Terminei já era 9 horas da noite Né? Porra Aqui 9 horas da noite Bicho Os vizinhos já estão dormindo Tem muitos vizinhos dormindo Os caras acordam É 4 horas da manhã Pra ir trabalhar Carra do trânsito Americano é foda Aí o que acontece Eu não liguei a moto Né? Mas tem vídeo aí Por depois Que eu já fiz Dela ligada Tá? Logo depois que eu fiz Aqui tem 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 que ir lá no turguizinho Ó Dar o tabzinho pra baixo Mais um pouquinho Aí ela solta Nossa velho Eu tenho medo Do bicho que Tudo é a posição de tirar Aí você assiste o vídeo Eu sigo muito Eu sigo muito Um cara chamado Brian Van O canal dele É Sport Track Bike Né? Você entra lá Sport Track Bike É o canal dele Agora é tudo em inglês Tá galera? Tudo em inglês Se vocês quiserem Seguir o canal dele lá É onde eu compro peças Às vezes Esse aqui eu comprei lá Dele Esse eu comprei dele A tampa do motor E os parafusos da coroa É uma loja Massa Aí eu indico a vocês Se vocês querem comprar Aí do Brasil Não sei se ele manda Né? Mas a gente tem contato Com ele Passa em mel Bom Aí ele manda você Vim pra frente da moto É uma vez Já pensou se eu quebrar? Manda vim pra frente da moto E Brincadeira né Véi Olha aí o resultado Da bicha Puta Merda Meu irmão Tudo apertado De foder Pois é Aí ó Vamos ver agora Como é que é encaixada A parada Vê que Como é que o cara Encaixa Isso aqui Véi Vê pra que Então você É encaixado De um jeito Ó O original Né? Tirar os originaizinhos Ali O que é que você vai fazer Com a bolha original Véi Eu vou guardar Véi Vou guardar Quem sabe É originalzinha Nova Acabar Tem um mês De uso Cadela Cadela A outra A outra A outra Quero botar Aqui Pra ver Meu irmão Ela entrou Meia mal assombrada Vam Não gostei Ela entrou Muito Ela poderia vir Com o mesmo Design original O cara Fazer o que? Eu não quero usar Chave de fenda Véi � Apropos Qualquer comunidade É Olha Angel Fic Ca...? É Alexandre Esla Reve X X X X X X Nunca fiz curso de mecânica Na minha vida, tá Toda a vida que eu mexei com mecânica Foi Você estando perto dos mecânicos Enxerido Perguntando Pra que isso Como é que faz isso Ou, como agora eu fiz Eu fui no manual ali Na porcaria do manual Não tem dizendo Como fazer Você acredita? O manual só tem manutenção Não tem o que fazer com o body Ah, velho Aí eu fiquei puto, né Aí eu digo, vou lá No meu amigo Brian Vem Ele vai me ensinar É batata Brian Fera Thanks, Brian Aí vamos lá botar aqui Porque ele ensina que você tem que colocar de volta logo Tá Pra encaixar Vamos lá botar aqui E aí Eu pensei que não estava encaixando legal Mas ele encaixa certinho Né papai Puta merda E a coragem Chega perto da coragem Pra botar tudo de volta Meu irmão Pensa no trabalho da porra Aí Quando você começa a mexer com mecânica Você Você mesmo Como o americano fala aqui By yourself Tá Aí você vê O quanto vale a hora De um mecânico Cara Quanto vale a hora de um mecânico Né Aí o pessoal chega lá E diz assim Pô Mas ele tá cobrando muito caro Velho É muito caro É muito caro Pra trocar uma bolha É uma confusão dessa Vou terminar ranhando Pera aí É uma confusão dessa aqui Aí eu chego lá no Ope Troca essa bolha aí pra mim Ele olha pra minha cara Bicho Ele olha pra minha cara Como se fosse assim Puta merda Você é um filho de uma égua Trazer Uma moto pra trocar Uma porra de uma bolha Ele não sabe nem como cobrar Porque Ele sabe que a hora dele é cara Tá entendendo? A hora do cara é cara Aí fica com vergonha De me cobrar caro Fica com vergonha De me cobrar caro Entendeu? Eu entendo Eu entendo bicho E o pior que eu entendo Pior não Melhor que eu entendo E sei que É o trabalho dele Ele tem que cobrar Porque é do que ele vive É como se eu vou Vou instalar a janela na casa De um cliente O cliente fala Porra ali Mas é cara né Bom bicho Mas infelizmente É meu trabalho É meu ganha pão É de onde eu Sobrevivo Eu não vou poder Dar pra você Né véi Agora neguinho Como é que encaixa Essa porra Deixa papai Prestar atenção aqui Onde é que ele vai Entrar pra encaixar Tá? Já vi o tab aqui Só isso Aí você vem com o parafuso De volta Então galera É isso Você fica olhando assim Porra bicho Como é que o cara Vai cobrar Entendeu Um trabalho desse Que é trabalho Meu irmão Porra Tá trabalhoso Meu irmão Vê Eu já tô Quanto minuto Aqui Nem sei né Porque eu não Vou ficar olhando Minuto Tô fazendo vídeo Pra Vocês juntos Comigo Irem aprendendo Quem tiver R1 aí no Brasil Vai se ligar também Em fazer As coisas né Agora outra coisa Não tem Nada Os poucos vídeos Que eu encontro Sobre Suporte técnico Dela assim Falando Tecnicamente dela Instalação Quickshift Essas coisas tudo aí Eu encontrei Com o Brian Brian Venn O canal Vou repetir O canal dele É Sport Bike Track Vou entrar ali No celular Pra vocês verem Ele é americano Tô repetindo Ele é americano Todas as informações É em inglês Certo Tudo dele É em inglês Ele tem um site O site dele Tá aqui Ele Informa Vende Faz as paradas Todas dele lá Tá então Se vocês quiserem Acompanhar ele lá Sintam-se à vontade Mas Saiba que A informação dele As informações Que vocês vão Ouvir ter lá É Em inglês Você volta o pino Pra fora Depois encaixa ele lá No buiaquinho Encaixou ele Empurra Parafuso Parafuso De volta Então Foi foda Porque assim Como eu não sou mecânico Muita coisa Eu vou ver no manual E ler Fazer um pré Antes do que eu vou fazer Tem coisa que é clara É óbvia É Não precisa eu ver Mas Por exemplo Agora a bolha Vocês viram Eu fui tentar fazer direto Não deu Para Eu não vou forçar Eu tava forçando ali Eu disse Tem alguma coisa errada Quer dizer Você força Sabe que tem que forçar Para Desplugar de alguma coisa Mas quando eu vi Que tinha Uns encaixes lá Meio doido Eu disse Não moça Ele tem que arrancar Mais alguma coisa Aí você para Para Você faz um reset Para voltar E começar do zero Então É o que a gente deve fazer Não força A peça não saiu fácil Hoje em dia A peça não saiu fácil Para 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 Porque Ela não vai Vai lá a pecinha Puxa para trás O pinguinho Está vendo aqui Ele é assim Você Puxa para trás Enfia ele lá Está vendo ele lá Aí você vem Baixa ele Chega a dar um estalo Mostrando em detalhe Para vocês Galera Porque quem tem Quem Consegui comprar R1 aí no Brasil Que eu soube que É 130 mil reais Isso não existe Palhaçada Paguei 13 mil Na minha Quer dizer Com taxa Com tudo Saiu 16 mil e 400 Ou 14 mil e 600 Ou 14 mil e 600 Ela é 16 mil e 400 Saiu por 14 mil e 600 E aí Vamos aí quieto Rapidinho Vocês preferem Que eu coloque A pecinha de carbono Aqui Tira o retrovisor Daqui E coloque aqui Ou bota o retrovisor De volta Responde aí É Vamos ver Pois é Complicado e engraçadinho É Deixa o papai Primeiro Colocar o de trás E de trás A gente pode Apertar depois Aqui Da frente Tem que Apertar logo Esse tipo De De retrovisor É foda Porque dá um trabalho Da porra Pra botar E pra tirar Daqui Pois é, aqui rapidinho para vocês verem o canal dele, vou botar um trechinho que eu estava vendo aqui, tá, vou botar um pedacinho para vocês só verem aqui, caramba, aqui ó. E aí ele vai puxar, deixa eu adiantar. Bora, filha. Deixa eu adiantar mais. Olha, aquela parte que eu fiz, ó. Entendeu? Deixa eu ir no canal dele aqui para vocês verem. Que é um celular, bicho, é uma porra, velho. Eu estou na garagem, o sinal fica bem fraquinho. Olha, já estou sem sinal aqui na garagem. A gaule é lá em cima, velho. Ó, o canal dele está aqui, dá para ver, ó. Sport Bike Track Gear, desculpe. Sport, aqui ó, porque não aumenta. Sport, aqui embaixo. Sport Bike, pegado, track, guia. Entra lá no canal dele, que vocês vão ver as paradas muito doidas, velho, que o cara faz. O cara é fera. O cara é fera, meu irmão. Gosto muito dele. Ele é muito fodeado. Bom, já ia colocar o fio de Rá, sem apertar o de trás, é doido. Tu tá doido, é doido. Sério que tu ia apertar mesmo, de trás, sem nem. É, papai. Olha aí, ó. Uma coisa que eu tenho para reclamar da R1. Essa bolha, ela não tem suporte nenhum aqui. Então, você andando, ela fica... O vento forte, ela balança, meu irmão. Eu acho que quem tem e amarra, R1, deve saber disso. Deixa a balança com força, viu? Esse é foda para me colocar, porque eu não sou canhoto, velho. O vento forte, ele tá agora. O vento forte, ele tá aqui. Deixa eu voltar para a posição lá Essa daí velho Um dedinho aqui Vou marcar com um dedo aqui Vou botar o dedo aqui Vou montar tudo lá de cá agora Né papai E aí a gente finaliza Por dentro da garagem Porque Já estou nas retas finais Vou por dentro da garagem Com ela Nossa quem está passando mensagem Acharro ela agora Como é que se diz Já estou nas retas finais Por dentro da garagem Com ela Tá Porque Tudo Que eu tenho que fazer Antes do inverno Eu fiz Então não esquenta a cabeça não Porque As rodas Eu só vou pintar Para o ano E o escapamento também Porque Não é esse escapamento aí Que vai ficar não Nem esquenta a muleira Nem esquenta a muleira Que não é esse aí Que vai ficar Nem sonho Esse aqui é o daqui Escapamento que vai entrar aí Meu amigo Vocês vão ficar Doido Se eu conseguir fazer Com o cara Que eu estou querendo fazer Sério Vocês vão pirar Cara Para tu ter ideia Para vocês Terem ideia O nome do cara Se chama Brian Fuller O Brian Fuller Ele é Simplesmente Builder Shopper Ele faz Ele faz Moto café Ele faz Race café Ele faz Carro Aqui de Atlanta Ele Ele Sai muito naquela Discover Channel O programa dele Um desses Builder aí Foi um único Que disse Que Talvez Entraria Na No rock Para fazer Essa Essa parada E se ele quiser Colocar no show Aí eu vou pirar Deixa eu ver Como é que ficou O retrovisor Mesma medida É É isso aí Mesma coisa Pronto Galera É isso aí Por dentro Da garagem Finalizada Retrovisor De volta Venho com Um produtozinho Aqui Que eu gosto Sempre de usar Nossa Eu tenho que botar Pano limpo Aqui Se não Lavar Essas Porra Muito sujo Por dentro Da garagem Finalizada A bolinha Fumei Combinou Ficou melhor Também achei Essa daí Dá para a gente Fazer Para o track Day Então galera É isso aí Voltando ao assunto Do Brian Fuller Se ele quiser Fazer o Can de escape E não for Tão caro Porque o cara É É o Bilou Lá da galáxia É Se der para me fazer Eu faço com ele E se ele ainda quiser Depois de pronto Disse assim Porra Ficou filé Vamos botar ela Na televisão Aí Não faço questão Fio Pagando Que mal tem Tu acha que eu vou botar Minha bike De graça Para o cara Dizer assim Não Foi Aqui Foi eu que fiz Isso aqui Isso aqui Não minha filha Bota meu nome Junto aí Que eu faço Beleza Mais um por dentro Da garagem Finalizado Valeu galera Obrigado aí Por estar seguindo E não esquece Sempre de dar Aquela focinha Com o like Beleza Pessoal que deixa Aí o dislike Enfia o dedozinho E rasga Aí Beleza Porque a gente faz Isso aqui Com gosto Com vontade Com carinho Tá A gente faz isso aí Com carinho E Por incrível que pareça Bicho Ajuda muita gente A Que não sabe Não tem ideia De como fazer Clarear A cabeça Aí Para Fazer Beleza Então aquele abraço Até mais E até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo